Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje eu vou ensinar a música Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. Bom, a aula de hoje é baseada numa versão do Caetano Veloso fazendo voz e violão, então eu tirei esse arranjo e vou passar pra vocês. Bom, as estrofes são todas iguais, então vai ficar mais fácil da gente entender como que funciona a música. Eu vou começar tocando a música toda, depois eu vou explicar os acordes e explicar o ritmo. És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Ficar guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e comigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá cedo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Um outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço-te aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Bom, pra música toda Nós vamos ter esses acordes O Ré maior O Ré com quinta e nona O Ré com quarta O Lá com sétima O Si bemol Só que a gente não vai fazer a pestana A gente vai apertar Aqui com o dedo 1 Na primeira casa da corda Lá Mas a gente não tem essa pestana aqui Que é de costume no Si bemol maior O Si menor Si menor com sétima Mi maior E o Sol maior Bom, na introdução A gente começa brincando Com o Ré maior Depois o Ré com quarta Volta no Ré maior Sim Bateu o bordão De novo Daí aqui a gente só toca o bordão E o Ré com nona Então vai ficar assim Bom, a levada pra música toda Vai ser praticamente a mesma Olha só Vou fazer no Ré maior A gente toca Com o polegar Sempre o bordão Do acorde E o indicador Médio e Anelar Vai tocar essas três cordas aqui Dependendo do acorde Isso vai mudar Vai subir Então no Ré maior Vai ficar assim Aqui eu fiz no Ré maior E no Lá com sétima Vou fazer um pouquinho mais lento No Bb a gente vai mudar O baixo Mas a levada ainda é a mesma Olha só Mais uma vez E depois na sequência Eu já vou pro Bb Depois a gente continua com a mesma coisa E pra finalizar a estrofe A gente faz isso aqui Mais uma vez A gente vai ter um hammer-on E um pull-off Nessa parte aqui A gente vai tocar a corda Ré solta A Mizinha Ligando o hammer-on aqui Na segunda casa E o pull-off na sequência Então vai ficar assim Vou tocar uma estrofe pra vocês acompanharem E depois começa novamente Bom, durante as estrofes os dedilhados serão sempre os mesmos A gente vai ter algumas pequenas variações Que eu vou ensinar agora Bom, a gente tem duas variações que a gente pode fazer Uma é colocando o Bm com sétima No lugar do Bm E a gente pode fazer isso aqui Que vai dar um clima bem legal quando entrar esse acorde E na virada, quando voltar a estrofe Que a gente pode fazer o Ré maior Na sequência o Ré com quinta e nono E aí Bom, depois que vocês já tiverem praticado bastante Essa levada Daí fica mais livre pra colocar O que vocês quiserem Durante a levada do ritmo Bom galera, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado e aprendido Qualquer dúvida ou sugestão Deixe seu comentário aqui embaixo E acompanhe mais vídeos aqui pelo Cifra Club Também aproveite pra nos seguir no Twitter E discutir no Facebook Um abraço e até a próxima Tchau Tchau Tchau